Show de bola. Tranquilo. Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a presença. Especial também é a FriSol, você deu espaço aqui para a gente poder estar falando um pouquinho sobre esse projeto. Especial é o Alexandre, que foi quem convidou, viu o projeto, achou que pode ter um potencial aí. E é isso aí, eu estou aqui hoje para poder falar com você sobre a Canino, que é um projeto que eu venho desenvolvendo ao longo de algum tempo. E eu gostaria de apresentar então para vocês os slides que eu preparei. Beleza? Beleza, tranquilo. Vou colocar minha tela aqui então. Beleza. A gente já pode começar, compartilha a tela e já manda bala. Isso aí. Qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. Vocês já estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, estou vendo. Perfeito. Beleza. Então, pessoal, é só fazer uma apresentação breve aqui sobre mim, né? Eu sou o Vinícius Mais, engenheiro de controle automação. E... Opa. Sou engenheiro de controle automação. Eu trabalho na indústria automotiva já faz dois anos. E também nas horas vagas eu costumo mexer com sistemas embarcados. Eu também faço projetos de hardware. Estou aí para apresentar para vocês hoje o projeto canino. É, mas... O que é que é o projeto em si, né? O projeto em si, ele é um hardware que oferece uma interface direta com o barramento CAM, disponibilizando os dados através de uma comunicação serial UART, por meio de uma porta USB Type-C. Essa comunicação, ela é feita de uma forma plug-and-play, ou seja, bastando para tal conectar os barramentos de alimentação de comunicação. Ah, é, pessoal, também nesse ponto, cabe uma observação importante, tá? Como vocês virão mais para frente, também é possível obter acesso aos dados de uma forma wireless, beleza? Além disso, também é preciso dizer que este é um projeto open hardware e open source, né? E como tal, ele é mantido sob uma licença que permite a utilização por terceiros sem necessidade do pagamento de royalties. Daí a ideia de mostrar, né? Um carro que a gente consiga fazer centrais se comunicarem e também ter acesso remoto a ele. Mas vamos lá, né? Como que surgiram os meus contatos com a rede CAM? Antes mesmo de eu trabalhar na indústria automotiva, já havia tido contato com o barramento CAM, porém eu não fazia muita ideia de quais eram as normas que regiam essa interface de comunicação, e nem mesmo da flexibilidade que as montadoras possuíam sobre o mesmo. Essa minha primeira experiência, eu precisava ler e interpretar os sinais que eram provenientes da CAM, e na prática, eu precisava entender e mapear quais bits que eram fixos e quais que variavam num dado pacote de mensagens que eu recebia. E para aqueles bits que variavam, eu ainda precisava entender o que gerou aquela variação. Poderia ser o movimento de abrir uma porta, poderia ser a variação da aceleração, ou simplesmente um botão que ligava o rádio. O tempo passou e eu fui trabalhar na indústria automotiva, e por coincidência, o meu primeiro contato foi com as normas de protocolo, e finalmente eu pude entender o que de fato eu estava fazendo e ajudando os meus colegas de trabalho lá nessa primeira e primeira experiência. Nesse momento eu pensei, né, se naquela época eu tivesse alguma coisa que me ajudasse a entender, até que eu soubesse mesmo de fato aquilo que eu estava fazendo, se tivesse uma plataforma que me ajudasse, seria algo mais simples, né. Eu fiquei com isso na cabeça, e conforme eu aprendia mais sobre essas normas, e também, né, principalmente sobre os testes, que as ECUs, ou seja, que as centrais veiculares eram submetidas, eu senti até um pouco de ansiedade, né, em não poder automatizar alguns testes, até que me apresentaram algumas ferramentas, e eu preciso falar, né, essas ferramentas são excelentes, porém, no meu ponto de vista, também são bastante caras, e dessa forma eu entendi que talvez essa minha necessidade não era somente minha, e eu me propus a desenvolver algo que eu pudesse ajudar outras pessoas a se aventurarem nessa tecnologia da topologia campo. E hoje, o que eu pretendo de fato com a Canino é não apenas poder ler as mensagens que circulam no barramento, mas principalmente oferecer por meio para que possamos interagir com essa informação que é proveniente da Canino de uma forma que seja de tempo real, né. Essa é uma estrutura do barramento campo, e infelizmente eu não vou poder entrar a fundo, né, sobre a rede campo, porque o tempo que eu tenho não é tão grande, com conteúdo tão denso. mas todas as dúvidas vocês podem mandar que eu responderei detalhadamente por e-mail, beleza? Mas, sobre a motivação, né, como dito anteriormente, existem algumas ferramentas que são pagas no que elas propõem, e elas até permitem vários graus, sim, de automação, num custo relativamente alto. E aí, outro ponto que contribuiu com esse projeto, Canino, foi a possibilidade de realizar testes de uma ECU através da interação que se aproxime de um conceito SIL, ou Software in the Loop. Pois, no meu entendimento, se a gente conseguir aplicar esse conceito através do protocolo que eu vou falar mais pra frente, né, que é o protocolo MyCamp, a gente consegue automatizar bastante coisa e também manter a nossa central sempre no teste online. E quais são as expectativas que a gente tem, né? Diversas são as possibilidades de automação, né, mas, de fato, o que eu gostaria é de ter uma plataforma aberta na qual todas as etapas de validação de um componente pudessem ser feitas, mas devemos ir passo a passo, né, e por isso eu listei apenas essas cinco como objetivos iniciais, como a diagnóstica remota, controle de sinais, colaboração com a validação, né, sob uma ótica de componente, aproximação, né, como eu disse, de uma plataforma software in the loop, pois eu particularmente gosto de dizer que esse tipo de teste ocorre quando a gente coloca a ECU numa espécie de matrix na qual ela acha que todas as mensagens que recebe são provenientes de uma ECU real e o mesmo vale para as mensagens que ela está enviando também. E outro ponto é facilitar a interface entre as camadas, uma vez que, inicialmente, a Canine nasceu como um projeto de hardware, mas a gente viu a necessidade de que precisava mandar isso lá para cima, tipo, para tratarem esses dados de uma forma que fosse mais fácil. É, por sinal, né, o protocolo MyCAM, ele foi elaborado por mim, em conjunto com um colega meu, o Carlos, né, para que a gente pudesse unir o sistema de aplicação que ele estava fazendo, um sistema de alto nível, para poder unir já com a interface de hardware que eu estava desenvolvendo. E sobre o protocolo MyCAM, afinal de contas, como que ele funciona, né? O protocolo, ele foi elaborado, né, como eu disse, para integrar aplicações de alto nível com o barramento do CAM. O protocolo CAM é baseado na estrutura do broadcast, né, e as centrais, elas precisam saber quais das mensagens que recebe, ela deve filtrar e quais que ela deve interagir. se tratando de leitura, uma integração com o DBC é fundamental e, para tanto, é preciso que algum padrão seja estabelecido por parte do sistema de baixo nível, de tal forma que a mensagem enviada pelo hardware possa ser quebrada e interpretada facilmente por alguma aplicação que leia esse DBC e faça a integração com a canina. E outro ponto importante é, que a gente pode falar, principalmente se tratando de simulações, é que todo o mapa de mensagens que interaja com a ECU sobre teste possa transitar, né, sobre uma aplicação com o hardware que estabelece a comunicação direta com o barramenta da canina, que é o caso da canina. Então, portanto, o protocolo MyCAM, ele nasceu justamente para simplificar as mensagens, a comunicação, né, entre as mensagens que são provenientes desse meio e o seu interpretador de dados. Aqui a gente tem uma estrutura do protocolo, né, novamente, como o tempo é curto, eu preciso ser um pouco sucinto nessa análise, mas na versão completa da apresentação, toda a estrutura de bytes será detalhada, tá, e aí quem tiver interesse em conhecê-lo a fundo, basta me mandar um e-mail, beleza? Mas vamos apresentar a estrutura aí do protocolo MyCAM. Os primeiros dois bytes são o start of frame, né, no caso aqui o valor é, são dois bytes, são valores fixos, e ele indica que um evento ocorreu, seja uma solicitação por parte da aplicação de alto nível ou por parte do rato da Canino, que deseja enviar um pacote para ser tratado. O próximo byte na sequência é o bytedir, e o valor contido nesse byte, ele define o evento anterior, isto é, nesse momento é possível saber se o evento deve ser transmitido da Canino para a aplicação, ou se veio dela e precisa ser enviado para o barramento Can por meio da Canino. No próximo, seguindo, a gente tem o timing, e esse pacote, ele foi estruturado em quatro bytes, tá? Os dois bytes mais à esquerda tratam dos segundos e os dois bytes mais à direita dos milissegundos. Então, esse pacote formado por quatro bytes, ele deve ser quebrado nessas duas instâncias, né, na qual os bytes mais à direita, eles vão entregar a duração do frame em milissegundos, tendo um estouro do timer com até o valor máximo em hexa em EA 60. Isso aí significa, em outras palavras, que a gente consegue contar 60 segundos com resolução de um milissegundo, o que é ideal para sistemas onde o menor período é de 10 milissegundos no envio de uma mensagem cíclica, nos dando, então, uma margem de 10%, né? Já os bytes à esquerda, eles representam a contagem em segundos, tendo um estouro em FF, 0xFF e FF, né? O que significa que a gente consegue contar até 18 horas com uma resolução de um segundo. Dando sequência desse protocolo, temos o byte type e isso significa que a gente precisa identificar para, tanto para a aplicação de baixo nível, quanto para a camada de aplicação de software, né, que vai tratar essas mensagens, qual que é o tipo de mensagem que está circulando no barramento, pois o tipo de mensagem depende da forma como o mapa de mensagem foi proposto. Existem mensagens que são cíclicas, cíclicas após mudanças, tem mensagens que elas não são periódicas, entre outros tipos e o mais importante também é ressaltar que em aplicações mais comuns, a quantidade de tipos não ultrapassa as cinco unidades, né? Portanto, um byte é mais que suficiente para esse tipo de aplicação. Agora, acompanhando o type, propriamente dito, nós temos o t-type, que representa o tempo para as mensagens cíclicas que possuem uma frequência elevada ser enviada, né? No caso aqui, a gente também tem dois bytes e é possível enviar mensagens com períodos de até 65 segundos, o que na prática é mais do que suficiente também, tendo em vista que as mensagens no barramento, elas trafegam em uma elevada taxa. É muito raro a gente ver mensagens que levam mais do que segundos para serem periódicas, né? Então, por isso que esses dois bytes aí seriam suficientes também para essa tratativa. Em seguida, na estrutura, nós temos o tamanho, pois se tratar de um protocolo que a princípio é para a CAM 2.0b, a standard, se faz necessário informar a quantidade de bytes que serão enviados no campo data, que é o campo mais à frente, né? E tendo em vista que mensagens por vezes podem ter mais do que oito bytes, e diferente da CAM 1.0b, a CAM 2.0b, ela não permite uma mensagem no campo data com valores acima de oito bytes. Então, a gente precisa indicar quantos bytes serão enviados para o mesmo evento. Agora, seguindo, a gente tem o endereço, no caso, alguns IDs de mensagem, eles podem operar tanto no formato standard como 11 bits, ao passo que outros podem utilizar o modelo de frame estendido, que sejam 29 bits, e para tanto, no caso do nosso protocolo, o byte mais significativo, na verdade, o bit mais significativo, à esquerda, ele vai ser utilizado com valor 1 para indicar se o frame foi estendido, em contrapartida, caso esse bit tenha o valor zero, a aplicação deve considerar somente os 11 bits menos significativos, pois, nesse caso, o ID da mensagem seria do tipo standard frame, ou seja, seria do padrão standard da campo. Dando sequência, temos o campo de data, onde é composto pela mensagem propriamente dita, e são os oito bytes que eu comentei, quando eu estava falando sobre o tamanho. E no caso da Canino, a gente segue a estrutura bem parecida com registradores de meio controlador. Quando formos representar, usaremos em maiúsculo o nome do byte seguido de um ponto para o nome do bit tudo em minúsculo, ou simplesmente qual que é o nome da mensagem que a gente quer enviar em maiúsculo quanto o nome do sinal que a gente quer enviar no barramento campo. Considerando sempre que o byte set, ou mais à esquerda, ele é o mais significativo. Por se tratar de um protocolo, eu acho importante que a gente tenha um CRC para fazer justamente a verificação se a gente não tem uma perda de entrega de pacotes, se o pacote está íntegro, e a princípio será utilizado o CRC16, mas na medida que a Canino crescer e CanFD passar a ser uma necessidade e estiver integrada, é bem possível que esse protocolo a gente passe a utilizar o CRC21 e não o CRC16 como alternativa. E, por fim, a gente tem o end of frame para indicar que é o fim de um evento, e vale ressaltar também que, nesse caso, a gente tem os eventos de byte stuffing com a finalidade justamente de evitar os erros de interpretação. E aí, nesse caso, serviria apenas para o start of frame e para o end of frame. sempre que tiver uma mensagem contendo o valor indicado por start of frame e end of frame, a gente tem um byte stuffing que a gente faz a substituição desses bytes para outros valores para que não tenha confusão também na interpretação do protocolo. Mas é isso aí. E falando sobre um pouco do hardware, a gente pode ver que o hardware é simples, pois é o que ele propõe, é ser uma ferramenta de baixo custo sem que a gente perca em performance. Hoje, a Canina possui a interface apenas com o barramento CAM, pois embora ela já tenha sido validada, ainda ela é tratada como um conceito ou um piloto, mesmo sabendo que boa parte das centrais eletrônicas se comunicam apenas com um barramento, então já seria suficiente para validar bastante coisa. E como também podemos ver, ele é um hardware, como eu disse, simples e cumpre aquilo que propõe, ser um hardware barato e especialmente plug and play. A gente não precisa estar preocupado com o nível de tensão, nem com eventuais falhas, inversões de tensão, a gente tem uma certa proteção no hardware também, que oferece segurança para quem for testar. Claro, a gente também não vai colocar todas as proteções do mundo, porque isso acaba encarecendo o projeto, né? Então, o que a gente fez foi fazer, de fato, um hardware mais simples, validar o conceito para que a gente pudesse depois fazer algumas melhorias, né? Que, de fato, são as implementações futuras da Canino, né? Porque, a partir da Canino V1, né? Que é essa que eu vou apresentar aí, que ela já foi testada e validada, a gente também já tem outras versões. Pois é sabido, né? Que a necessidade de prover mais recursos é interessante. E, pensando nisso, a gente já tem a segunda versão do projeto, né? No caso, ela contemplará três redes CANs de forma simultânea e, a princípio, ela terá como core o STM32F407. E a minha intenção é embarcar o RTOS Nurex nele, né? E aí, eu conto com a ajuda da comunidade também, né? Principalmente sua, né, Alan? Para ajudar a gente com esse projeto aí também. Esse é o hardware da V2, tem, como falei, né? Ele difere um pouco do hardware da Canino, como, vou passar aqui para frente, ele tem muito mais features embarcadas. A gente tem ainda o conceito de usar o ART, a gente vai ter também a ESP32 para servir também para ter uma rede CAN e também servir de rádio. E aqui tem, né, os três barramentos da CAN. E tem ainda algumas interfaces que eu quero implementá-las, que são de HMI. Ainda não estão prontas, né, como vocês podem ver aí, mas eu acredito que interfaces de HMI, elas podem prover uma aproximação mais interativa entre os usuários e as centrais eletrônicas que são submetidas aos testes. Uma vez que essa interface, ela conta com recursos como encoders, como podem ver aí, né, os Analogs Key. Tem também, né, teclas, no caso representada pelo teclado virtual, por duas teclas, perdão, pelo teclado analógico, por duas teclas independentes. E também, a intenção é colocar alguns LEDs e um display para que a gente possa ter alguns eventos sem depender de um computador ou mesmo de um celular para fazer interface Bluetooth ou com uma comunicação. A proposta, nesse caso mesmo, vai ter um hardware mais robusto que se a gente tem dialone. E aí está a versão ainda, a PCB que eu desenvolvi, a versão em 3D. Do lado direito, a gente tem o HMI, que seria bem simples mesmo, um encoder e alguns botões para a gente poder fazer interação. E mais à direita, a gente tem, eu já mandei fazer essa PCB, mas com o dólar um pouco salgado, a gente ainda não conseguiu fazer a validação desse layout. E por isso mesmo que antes dele ser validado, eu já pensei em um desafio um pouco maior, que são as implementações futuras. Eu quero, sim, desenvolver um sistema com quatro barramentos CAM, sendo dois do tipo FD e ao menos dois também do 2.0B, que seja integrado, talvez, a um sistema Linux embarcado, como a Banana Peak, que também é um projeto OpenHarder, bem na linha da Raspberry. E, com certeza, eu quero aperfeiçoar as tratativas do protocolo MyCam para poder embarcá-lo em todas as versões da Canino, deixar isso disponível, deixar redondinho para qualquer pessoa poder utilizar de uma forma bem prática. A partir do momento que você tiver um hardware que se comunique com esse protocolo e tiver um software também que já faz a tratativa no alto nível, se tiver embarcado o protocolo MyCam, eu acredito que a conversa entre esses dois sistemas fluirá de uma forma bem mais natural. A página do projeto, ela está hospedada no GitHub, o link está aí, e também o hardware foi feito, eu utilizo hoje o EasyJ como plataforma para desenvolvimento de hardware, eu também quero fazê-la no Kicad, de tal modo que eu consiga colocar todos os gerbers, os files, como PDF, Bill of Materials e até mesmo os PDFs com instruções do projeto, eu quero deixar disponível também no GitHub. E as contribuições, quem quiser contribuir comigo com esse projeto, quem achar que tem algum potencial, eu deixo aí os meus endereços, qualquer dúvida, crítica, sugestão, eu gostaria que me enviassem para meu Instagram ou então para o meu e-mail, para que a gente possa discutir. Para apoio técnico, suporte também, podem usar também tanto o e-mail como o Instagram, mas fica aí também como opção utilizar o meu repositório do GitHub. E é isso, pessoal. Tive que correr um pouquinho aqui, porque o tempo é curto, acredito que muita coisa ainda precisa ser abordada, mas, a princípio, acredito que eu consigo falar tudo que o projeto engloba. Show de bola. bom, a gente pode abrir aqui para perguntas, se alguém tiver perguntas sobre o projeto ou quiser fazer, quer saber algo mais sobre, fica aí aberto o tempo. Enquanto isso, Vinícius, falasse ali sobre o projeto, você já implementou esse projeto em produção? em algum... Já implementou isso em produção ou implantou isso em produção em algum momento? Não, em produção ainda não, está até aqui, essa é uma versão piloto, como eu disse, a gente ainda está fazendo alguns protótipos, eu cheguei a fazer acho que cinco unidades dessa, porque acaba que sempre a gente vê um errinho ou outro e precisa ser corrigido, mas essa última versão aqui, por exemplo, já é a versão final da versão 1 da Canino, e como eu falei, é um hardware bem pequeno de baixo custo e eu acredito que seja perfeitamente possível de já ser utilizado por muita gente que queira validar centrais eletrônicas e precisam de um hardware que seja barato, que seja acessível, eu até acredito que esteja bem na mesma linha da proposta que o Fábio fez com a Franzininho, pois a intenção até do nome, Canino, foi juntar o protocolo Can, o barramento Can, a tecnologia disponível, até mesmo com a plataforma Arduino, uma vez que a gente usa o ESP32 como core e a princípio essa versão 1 ela pode ser programada no Arduino, então acredito que vai facilitar para bastante gente essa interação com o barramento Can. No meu entendimento a gente não precisa ficar preso a ferramentas que são extremamente caras, entendeu? A gente pode inserir no mercado essa cultura de fazer as nossas próprias plataformas de teste que sejam confiáveis, claro, mas que também sejam robustas, que sejam acessíveis à comunidade. Essa, como eu mostrei, né, essa segunda placa que eu ainda não consegui nem encontrar os componentes para saudar ainda, dólar está um pouco caro, mas já tem coisa boa nova vindo aí, como eu disse, tem algumas coisas aqui dessa placa que serão aproveitadas, outras que serão eliminadas, tem um circuito de BMS, tem um circuito de HMI, e eu estou pensando em colocar também, como eu disse, até mudar a visão de sair de um microcontrolador e entrar de cara num microprocessador, eu até citei a Banana Peak, eu acho que está bem alinhada ali com aquilo que eu acredito como projeto OpenHard, seja algo disponível para a comunidade mesmo poder interagir. Sim, show de bola. E eu vi que na versão 1 você acabou usando o SP32, e você comentou que na versão 2 você quer mudar isso, teve algum motivo especial para você criar essa mudança, ou seria mais poder, seria, por exemplo, poder de processamento ou algum baramento que você não tem no SP32, algum tipo? Sim, sim. É porque a princípio, como eu disse, eu queria utilizar apenas realmente uma rede de CAN, e a SP32 internamente ela já tem o CAN controller, né? Porém, ele não é compatível com o CAN FD. Então, são duas limitações que eu vejo a princípio. Eu teria que utilizar a SPI fazendo chaveamento com chip selector, que a gente sabe que não é o ideal para comunicação de alta frequência. Cachaveando 3 comunicações CAN em paralelo, pelo menos no nosso entendimento, não é algo viável. Além disso, também não é compatível com o CAN FD. Mas aí, você pode até falar, ah, mas o STM32, o F407 também não é. Sim, eu concordo, mas a questão é ir passo a passo. O primeiro, eu queria validar uma central CAN, consegui. Agora, eu quero validar as três centrais CANs em paralelo. Aí, no caso, eu vou utilizar os dois CAN controllers do STM32, F407, mais o próprio CAN controller da SP32. Vou integrá-los, né, a um barramento também, no caso, vai ser o protocolo MyCAM. e a intenção é botar o Norex para rodar aqui dentro e ver se eu vou conseguir fazer isso aí. Conseguindo isso, eu valido as minhas ideias, daí eu parto para o produto sinal, que é onde eu vou, de fato, querer usar até, como eu disse, um Linux embarcado, que eu acredito que a facilidade e a confiabilidade do sistema vai ser muito maior, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é basicamente por isso o motivo. Sim, não, interessante, interessante saber disso. e voltando ali até o chat, agora a gente acabou de subir uma pergunta, o Renan, ele acabou perguntando como que faz para, se quiser patrocinar o projeto, se tem um e-mail de contato ou algum tipo. Então, pois é, eu deixei, né, os e-mails lá na minha apresentação, eu acho que eu já envia para você, né, Alexandre, a apresentação. A gente pode compartilhar, sim. Pode, claro. Sim, a gente vai deixar no site para download, então, depois do evento, a pessoa entra no site, vai na agenda e procura pela palestra que vai ter, tem os contatinhos para entrar em contato com o palestrante, também vai ter o slide com mais detalhes, né. É, até respondendo a Renan aí, primeiramente, obrigado por assistir a palestra, né, mas também, quem quiser contribuir com o projeto, aceitando, porque, realmente, eu vejo que, que até, eu até pensei em fazer alguma alavancagem no Catarse ou no Apoia-se, mas, no momento, eu não sei se é a melhor solução. Eu acredito que manter o projeto Open Source ainda e com as pessoas contribuindo de forma simultânea, eu acredito que ainda seja a melhor saída. Eu deixo o projeto lá e a gente, que já é do meio, já tem mais, como se diz, já tem mais, já sabe mais como funciona, né, a questão do Open Source. a gente deixa o projeto, as pessoas vão contribuindo, vão utilizando, vê algum problema, corrigem, impostam de novo, e eu mesmo já vejo também que tinha alguma outra melhoria, faço um outro pilot, e eu acredito que essa linha o desenvolvimento é mais rápido. Mas, com certeza, qualquer ajuda, doação, até mesmo sugestão, críticas, estou aberto aí para a gente poder fazer um produto melhor, mais robusto, preparado aí para o setor automotivo. Não, com certeza, e até essa questão de testar um produto de hardware nunca é fácil, né, imagino que, quem não você comentou, você tem que fazer várias versões, e às vezes são detalhezinhos que tu acaba pegando só quando vai começar a utilizar, é difícil pegar. Eu imagino assim, como é que tu faz hoje a questão de, por exemplo, você fazer o testar, fazer os testes propriamente, você faz muito teste, porque o teste simulado não garante 100%, né, como você mesmo falou. Como é que tu faz? Então, na verdade, hoje eu também não, na verdade eu não simulo nada, né, quando eu vou fazer o desenvolvimento, já, basicamente, você vai no conceito daquilo que você quer fazer, você vai juntando as partes, define a arquitetura do seu projeto, e vê, ah, eu preciso de uma fonte que suporte um load dump aí de 24 volts, ah, eu preciso de uma proteção reversa de 30, eu preciso de uma corrente de pelo menos 5 amperes, então, eu vejo aquilo na minha cabeça e faço a arquitetura, então, tem que ser isso, isso e aquilo. E a intenção é buscar alternativas baratas, porque, como até no próprio grupo lá, eu cheguei a comentar com o pessoal, galera, vocês conhecem um chip aí que seja mais barato que o que eu estou usando para a Mi UART aqui, porque está caro, então, a intenção é fazer algo que seja mesmo voltado para o baixo custo e com alto desempenho ainda, mas, por outro lado, a gente não pode perder o foco também, né, porque, como eu disse, na Canino V2, eu acho que eu extrapolei um pouco, comecei a colocar recurso demais, eu falei, não, calma, calma, eu preciso primeiro testar isso aqui, sentei, vi o que eu precisava tirar, vi o que eu precisava implementar, e aí, antes mesmo da Canino V2, entre aspas, nascer, claro, eu vou validar as partes que eu preciso, mas já está vindo a versão 3, que eu entendo que vai ser a definitiva. E outra coisa também, que você falou, Jonathan, é que, em relação a testes, porque os testes são difíceis de serem feitos, eu me baseei muito pelas normas ISO, né, principalmente a de nível físico, então, tudo que a gente precisa, basicamente, para reticando nível físico, está lá, e a intenção dos, por exemplo, por que ela suporta 18 volts, por que ela tem um load dump de 24, justamente por causa que eu fui na norma de nível físico, e vi que essas coisas eram necessárias, então, eu falei, meu produto, para não nascer morto, já precisa estar adequado como a norma, então, o contato com o meio automotivo, já foi a porta que abriu isso aí, para, de fato, eu conseguir propor esse desafio, e ir galgando aos poucos. Show de bola, não, tranquilo, 100%, então, acho que é um projeto bastante interessante ali, parabéns ali pelo projeto, eu acho que, claro que, os desafios são enormes, porque, com certeza, não é nada fácil, ainda mais com a questão do custo, que nem você comentou, o custo de diferença hoje, diferença com dólar, a gente ainda estava vivendo, um momento onde os componentes estão em falta, eu vi o preço de um chip que eu estava usando em dezembro, custava 1.2 dólar, está 5, está 5 dólares, então, complicado, o momento está complicado, sim, com certeza, bom, acho que, de modo geral, nós também não temos mais nenhuma pergunta no chat, acredito que seja isso, então, bom, Vinícius, muito obrigado ali pela tua palestra, acho que foi muito interessante o projeto, eu confesso que eu não conhecia o projeto ali, mas achei muito interessante a tua iniciativa. o Alexandre que já tinha visto um espetáculo sobre o projeto. Na verdade, é... Graçada a história. Era brincadeira quando eu convidei, né, para apresentar. Eu sei que era brincadeira mesmo, fiquei feliz, né, fiquei assim, nossa, não, é brincadeira e tal, você não, pode vir, pode vir. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite, espero poder contribuir com a comunidade aí, na próxima, trazer algo mais factível de ser testado, ser demonstrado. Sim, não, tranquilo, com certeza, fica aberto ali o convite para futuros, futuros eventos, futuras palestras aí, e é isso. Bom, vamos lá então. É isso aí, muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, Vinícius. Valeu. Falou. Falou.